Olá pessoal, hoje iremos falar de Gustavo Petro, toda a sua história e trajetória. Gustavo Francisco Petro, o rei, nasceu em 19 de abril de 1960 em Siena Gadeoro, Córdoba, Colômbia. Ele nasceu em uma família de classe média e é filho de fazendeiros. Seu bisavô, Francisco Petro, migrou do sul da Itália em 1870 e por isso Gustavo tem direito à cidadania italiana. O nome de Gustavo, Gustavo Francisco, inclusive, é uma homenagem ao avô e ao pai. Em busca de melhores oportunidades, a família de Petro decidiu se mudar para Zipaquirá, uma cidade maior na Colômbia, durante a década de 1970. Petro estudou no colégio de hermanos de La Salle, onde já demonstrava gostar de liderar e demonstrar suas ideias. Lá, ele fundou o jornal estudantil Carta al Pueblo e ainda foi membro no movimento estudantil. Ele estudou economia na Universidade Externa da Colômbia. Foi membro da Câmara dos Representantes no Congresso Colombiano de 20 de julho de 1998 a 20 de julho de 2006, representando o Distrito Capital, e de 1 de dezembro de 1991 a 20 de julho de 1994, representando a Cundinamarca. Petro defendeu mudanças e a ruptura com forças que historicamente governaram a Colômbia. Ele se apresentou como progressista. Em 2011, ele foi eleito prefeito de Bogotá, cargo que lhe deu visibilidade no país e permitiu que as pessoas o conhecessem mais de perto. Ele concorreu à presidência três vezes, porém não venceu. Na primeira vez que tentou nas eleições de 2010, Petro obteve à época 9,1% dos votos. Já na última tentativa anterior à sua eleição, ele perdeu para o candidato Ivan Duque. Em 19 de junho de 2022, ele foi eleito presidente da Colômbia com 50,44% dos votos no segundo turno das eleições, obtendo mais de 11 milhões de votos. Ele pretende redistribuir o sistema previdenciário do país, aumentar os impostos sobre os ricos e restaurar os laços com a Venezuela, dentre outras medidas. Em discurso, Petro falou As eleições mostraram mais ou menos duas Colômbias. Quero que a Colômbia, em meio à sua diversidade, seja uma Colômbia, falou ele. Então pessoal, foi isso. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu peço por favor que se inscreva no canal se você não está inscrito. Tchau, obrigado!